Uma coisa que é muito importante, Isabelle, é lembrar o meio ambiente. Ah, sim, com certeza. Porque assim, é diferente, nós duas termos o mesmo, tu também mora no interior. No interior. Se eu estivesse em São Paulo e eu aqui em Igrejinha. Nós tendo a mesma quantidade de exercício, a mesma quantidade de alimentação, o meio ambiente é mais favorável pra mim do que pra ti. Porque pra ir até o teu trabalho, tu pega muito mais poluição do que eu. E a poluição não é só de fumaça, é poluição sonora, que a gente fica na volta. Então, o meio ambiente, ele tá inserido de uma forma meio por fora do estilo de vida. Então, a gente tem que levar em conta, tá inserido nos níveis de estresse, em alguma coisa como se fosse uma alimentação por causa dos metais pesados. Então, a gente tem que levar em conta. Tem, até da água, né, doutora? A gente tem que cuidar. Tem que levar em conta os metais pesados. Eu pego muita paciente com metal pesado alto, né? Metal pesado e ruins, né? É, o índice que até tem levado muito a Alzheimer, né? Enfim, aos problemas neurológicos. Isso a gente tem visto muito até no dia a dia da própria farmácia, né? Que aumentou até o uso desses medicamentos. A gente vê hoje, a gente brinca que antigamente, há uns 5 anos atrás, muita gente ia morrer de câncer. Hoje, as pessoas não vão morrer mais de câncer. Vai ser de problemas neurológicos, justamente. Neurológicos e cardiovasculares, exato. E cardiovasculares, então... Só tem uma coisa de câncer. Alguns, muitos, também aumentam em função da obesidade e da resistência à insulina, né? Insulina, né? O diabetes, as pessoas não acreditam que esse perfil inflamatório que o diabetes e a obesidade traz aumenta o risco de câncer. Aumenta bastante. Na mulher, então, o risco de câncer de mama é muito maior. Na mulher, obesa. Gente, quando eu falo em obesidade, é muito importante entender que é uma briga com a doença obesidade. Não com a pessoa obesa. O obeso, quando escuta alguém falando mal da obesidade, toma pra si, como se fosse uma discriminação ao obeso. A gente tem que diferenciar. Existe, sim. É fato. Tem discriminação ao obeso. Mas, muitas vezes, quando a gente está falando da obesidade, é justamente para ajudar a pessoa que está sofrendo com essa doença. É como quando eu falo mal da hipertensão. Eu não estou falando mal do hipertenso, coitado, que é o hipertenso. Mas eu preciso brigar com a hipertensão para que essa pessoa que é hipertensa melhore. A mesma coisa, obesidade é uma doença. Não é uma variação da normalidade, como as pessoas querem trazer. A única coisa é que 60% da população está com sobrepeso ou é obesa. Então, você olha para os lados e tem muitas pessoas gordas e magras. Mas isso não significa que não seja uma doença que está tomando conta da população. Que nem uma praga. É, que nem a pandemia, né, doutora? Que aumentou os níveis de obesidade. Um absurdo, né? Sim, incrível. Incrível. Incrível.